Hoje está cansado, mas fez seu papel É nosso espelho, um homem fiel Meu pai, meu amigo, meu grande herói Aqui não é pra qualquer um não, viu? Vim de Santana do Ipanema, andar 15 quilômetros Pra vender picolé Emprego existe, só existe pessoas Que não tem coragem de trabalhar em qualquer lugar Só basta trabalhar honestamente Pra ganhar o seu ponto cada dia Hoje somos grato, só tudo o que fez Agora cansado, chegou minha vez Eu estou aqui pra cuidar de você Eduardo Gomes E o telefone pra contato 95-991-557-305 Meu pai, homem, onde está?